Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o terço das Santas Chagas, todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Amado povo de Deus, quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa, nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus, 0 operadora 41 3221 6060 e você pode falar com os nossos atendentes, é domingo, mas pode falar com eles, ligue, deixe as suas intenções. Querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso de lacos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Vos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vosso e canos. Amém. Rezando o terço das Santas Chagas, neste domingo, neste primeiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos filhos e filhas, dediquemos este primeiro mistério em favor dos padres, dos sacerdotes. De modo particular, digam o nome, o padre da sua paróquia. Rezemos por todos os sacerdotes, incluindo também os seminaristas, e pedindo que no seio da família e da igreja haja jovens que se despertem para responder ao chamado à vida sacerdotal. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas nestas intenções. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chaves, somos chamados a contemplar o discurso de Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, que converteu milhares de pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros onze apóstolos, levantou-se e falou em voz alta, homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo, salvem-se dessa gente corrompida, os que acolheram a palavra de Deus receberam o batismo e neste dia uniram-se a eles cerca de três mil pessoas. Queridos filhos e filhas, nesse segundo mistério do Terço das Santas Chaves, vamos rezar. Por todos os que são portadores de necessidades especiais, por todos os que já são assistidos e por aqueles que hoje não encontram condições para serem bem atendidos em suas necessidades. Rezemos pela nação, rezemos pela sociedade, rezemos pelas famílias, um olhar de acolhimento e de apoio aos que têm necessidades especiais. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. O terceiro mistério do texto das Santas Chaves, neste domingo, somos chamados a contemplar a cura do homem coxo de nascença, pelo nome de Jesus. Então Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levante-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Queridos, queridos filhos e filhas, neste terceiro mistério eu quero rezar por todos os namorados. Por todos aqueles que no seu coração anseiam em constituir uma família. Mas de modo particular, para os namorados nesta etapa de discernimento, de conhecimento. Claro, você pode agora ligar e mandar o seu pedido. 0 operadora 41 3221 6060, faça isso. Agora, em outros momentos, rezaremos na sua intenção. Pelos namorados, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curada de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste domingo, na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo, ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Queridos filhos e filhas, ofereçamos este quarto mistério por todas as pessoas que se afastaram de Deus e da igreja. Por aqueles que não reconhecem Deus, por aqueles que não aceitam Jesus Cristo, por aqueles que eram do seio da igreja e por algum motivo se afastaram. Por todos estes, rezemos, às vezes nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, para que eles e nós passemos por uma verdadeira conversão, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. meu jesus perdão e misericórdia 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 chegamos ao quinto mistério do terço das santas chagas neste domingo dia do senhor e somos convidados a contemplar a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra quando viram jesus ajoelharam-se diante dele ainda assim alguns duvidaram então jesus se aproximou e falou toda autoridade me foi dado a mim no céu e sobre a terra portanto vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos batizando-os em nome do pai do filho do espírito santo e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo queridos filhos e filhas vamos rezar este quinto mistério do terço das santas chagas pedindo a deus a nossa a perseverança final e vamos juntos rezar o quinto mistério do terço das santas chagas neste domingo do senhor eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 e juntos você que está em casa rezando acompanhando e pelo rádio pela tv pelas plataformas digitais rezemos juntos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas amém e juntos Deus santo Deus forte Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro amém amados filhos e filhas que bom que no dia do senhor nos reunimos para rezar o texto das santas chagas eu quero lembrar que é de domingo a domingo você é nosso convidado e quero fazer um apelo convide sempre um amigo um amigo e divulgue a devoção das santas chagas tem sido de grande valia na nossa santificação na nossa proteção que são tantos milagres e prodígios que jesus tem manifestado em nossas vidas queridos filhos e filhas permaneçamos na presença do senhor e que a nossa vida seja um eterno louvor a esse deus que tanto nos ama e aí e aí e aí e aí queridos filhos e filhas devotos das santas chagas de nosso senhor jesus cristo nós continuamos agora com o terceiro dia da novena e eu pergunto qual a sua intenção deste novenário insista nesta intenção só mude de intenção quando puder dizer obrigado senhor pela graça recebida você quer partilhar conosco 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito nesta intenção vamos juntos para o terceiro dia de nossa novena e por suas santas chagas suas chagas gloriosas o cristo senhor me proteja e me guarde o senhor jesus foste elevado na cruz para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções minhas preocupações ansiedades e angústias minhas enfermidades físicas e psíquicas meus sofrimentos dores alegrias e necessidades em vossa santas chagas senhor coloco a minha família envolvei senhor a mim e meus familiares protegendo-nos do mal senhor ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a tomé o mandando tocar em vosso lado aberto o curaste da incredulidade eu vos peço senhor permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor curai a minha falta de fé ó jesus pelos méritos de vossa paixão morte e ressurreição dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção amém queridos filhos e filhas você sabe que Deus vai se manifestando por isso que tal você partilhar conosco o seu testemunho ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 2 eu quero aqui nesta novena soltar a sua graça escute esta no terceiro dia meu nome é marido carmo moro em lavras minas gerais vim aqui hoje testemunhar uma graça alcançada que era minha aposentadoria que estava na justiça há mais de 5 anos que agora saiu eu vim aqui agradecer jesus da santa charas e graça alcançada graça testemunhada toca o sino sacristão ah meus irmãos a obra evangelizar tem por objetivo falar da pessoa de jesus cristo a todos por isso veja sobre a obra evangelizar viva nossa senhora do carmo no jornal do evangelizador de julho toda a devoção a madrinha da obra evangelizar inspirados no exemplo de jesus vamos cultivar as amizades verdadeiras e celebrar o dia do amigo o papel dos padrinhos e madrinhas para orientar e cuidar de seus afilhados e ainda nos protegendo contra o mal são bento é o santo do mês o rock and roll a serviço da evangelização e o testemunho de fé de quem cruza as estradas do país pedindo a proteção de jesus das santas chagas tudo isso e muito mais na edição de julho do jornal do evangelizador receba o seu todo mês sem sair de casa contribua com a obra associe-se já e vamos agora a benção da casa o senhor esteja convosco ele está no meio de nós que a divina benção vos acompanhe que o espírito santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte tudo o que se encontra nesta casa os que nela entram os que dela saem que jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal para que nenhuma desgraça se aproxime de vós o senhor vos abençoe e vos guarde que ele faça seu rosto brilhar sobre vós que ele se compadeça de vós e vos dê a paz em nome do pai do filho e do espírito santo amém queridos filhos e filhas terminamos terminamos o terceiro dia da novena mas a novena não terminou por isso amanhã eu espero você essa novena que nunca termina porque as necessidades são muitas espero você e aqueles que você convidar amanhã na novena perpétua das santas chagas amém 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 amém